Em Nova Belém, a Polícia Militar trabalha para identificar a possível autoria e motivação de um incêndio registrado em uma garagem da cidade. Três ônibus da Prefeitura foram destruídos pelas chamas. Gente, será que isso é incêndio criminoso? Misericórdia! Ônibus da Prefeitura? A perícia da Polícia Civil foi até o local e realizou os trabalhos periciais. Já. A gente não tem resultado ainda, né, Jarão, de que isso tenha sido criminoso ou não, né? A gente não sabe isso ainda, né? Olha lá. Três ônibus incendiados. Olha lá. Será, gente? É, agora está a investigação disso na Nova Belém, hein? Credo, gente. Ônibus que atende estudantes, né? Atende alunos, pelo que eu vejo ali. Pelo modelo que a gente identificou, né?